Tempo, cara, tempo, uma cervejinha e lembrar sempre de uma coisa botar na sua cabeça Já usei, cara, eu usei oito anos de aparelho, muito obrigada Bota uma coisa na sua cabeça que eu sempre boto quando eu tomo fora, quando eu passo vergonha Ou qualquer merda que acontece na minha vida Se aconteceu uma merda, se você tomar um fora, se as pessoas recusarem você ou foda-se De verdade, só vai virar história, mano Vai passar do futuro, não compensa Obrigado